E começaram os preparativos para o evento que promete ser um dos maiores da região, o Paracatu Rodeio Festival. A nossa equipe esteve presente no Parque de Exposições e você confere agora essa matéria. Olá! Está chegando um dos maiores festivais de rodeio do Noroeste de Minas. Ao meu lado, o Leandro Goulart. Leandro, boa tarde! Obrigado por estar conosco. E por que já podemos considerar o Paracatu Rodeio como esse grande festival? Boa tarde! Tudo bem? O Paracatu Rodeio Festival nasceu esse ano, no ano de 2022. A gente está voltando, nós estamos voltando à parte de eventos, depois dessa pandemia que passou. Então, o Paracatu Rodeio Festival foi feito, planejado há mais de cinco meses. Então, a gente fechou uma grade muito boa, com grandes artistas do momento, um grande rodeio para a população de Paracatu. E com essa volta é o primeiro evento do Noroeste de Minas e a gente já titulou como o maior e com certeza será o maior. E vai ser um evento de tradição que todo ano vai ser melhor ainda do que esse ano. E como foi a escolha desses artistas aí do momento? Porque tem vários nomes ótimos aí no cenário musical. Mas como foi a seleção para esses específicos que vão estar aqui? Então, nós temos grandes nomes que poderiam estar aqui, mas a gente não conseguiu esse ano poder vir de logística pela cidade. É verdade que até o ano que vem a gente vai conseguir já ter um aeroporto balizado, para onde a gente vai trazer uns artistas maiores ainda para o nosso evento. Mas mesmo assim, a grade nossa ficou muito boa, né? Nós temos aí o lançamento inédito na região que é o Piseiro, que é o João Gomes, o Zeneto, que já é um artista consagrado. E na sexta temos o Pedro Sampaio, que está estourado no Brasil inteiro. Muito bem. Além de ter rodeio, muita música boa, o que mais vai ter aqui no Parque Exposição? Eu escutei que vai ter aqui diversão também, né? É, nós vamos ter a boate também, né? Que depois do show vai ser um grande evento dentro do Paracatu Rodeio Festival. E temos estande também de patrocinadores, temos praça de alimentação e muito mais. Muito obrigado por estar conosco e sucesso aí nesse festival, vai ser uma maravilha para a cidade. Valeu, obrigado a todos vocês, obrigado a população de Paracatu que abraçou o evento e que vai ser um sucesso. Durante a gravação, telespectador, você deve ter notado algumas movimentações, alguns barulhos por aqui. E agora, Carlinhos, onde você está para conferir de perto essa montagem aqui no Parque Exposições de Paracatu? Pois é, Claudinho, estou aqui no Camarote acompanhando tudo de pertinho, todos os bastidores dessa festa maravilhosa, uma das melhores festas de Paracatu desse ano. A equipe está toda ali, toda terminando, aprontando tudo, tudo, tudo para esperar você. E a TV Cultura Paracatu estará aqui acompanhando todos os passos porque você merece. E você, Vilmar, onde que está? Fala comigo, Carlinhos. Estou aqui diretamente com o Anderson. Anderson, como é que está aí a organização do Paracatu Rodeio Festival? Ah, nós estamos sempre vindo aqui, fazendo um rodeio, montando as tendas. Nós vem aqui desde quarta-feira, nós estamos aqui desde quarta-feira, dormindo no hotel e fazemos um evento, né? José Nilton, como é que estão aí os preparativos para o Paracatu Rodeio Festival? Os preparativos da decoração, que eu faço parte da decoração, estão quase no final. Falta algum detalhe, que é a parte do palco ali, as escadas e as laterais dos camarotes também. O resto já está quase tudo pronto. E quando aí deram início aí nessas decorações? Nós começamos ontem, nós chegamos ontem de manhã e aí nós já começamos e já está quase tudo pronto. Equipe show, hein? E essa estrutura também está ficando bem bacana. Obrigada. Obrigada. Obrigada.